Salve galera, estamos de volta, dia 22 de outubro, agora são 9 horas e 25 Estão começando a descer aqui o trecho da Serra do Cadeado Vou fazer esse vídeo aí galera, para contar uma historinha para vocês Uma curiosidade sobre a Serra do Cadeado aqui A Serra do Cadeado, aqui é o trecho da Serra Geral do Paraná A Serra Geral do Paraná, onde fica a Serra do Cadeado aqui Ela tem esse nome aí, porque Lá pela metade do século passado Lá pela metade do século passado Era cobrado uma certa forma de pedágio Aqui, para quem passava aqui nesse trecho Na verdade o proprietário da época, o nome dele era Sadide Brito Ele administrava uma faixa bem grande de terra aqui De Marilândia, Faxinal, até Ortigueira Então daí, ele repassava lotes Pequenas faixas de terra, para as famílias plantarem Então daí O pessoal tudo plantava dentro da fazenda Dentro dessa faixa, que ele era o proprietário Daí para controlar quem entrava e quem saía na propriedade dele Ele colocou uma porteira bem próxima Essa região aqui, próxima à sede da fazenda Na época Aí Os tropeiros que vinham do sul Esse era o único trecho que ligava aqui O norte do Paraná ao sul do Paraná A região sul ali Esse trecho ligava ao sul do Paraná Daí depois de um De um tempo Os tropeiros começaram a chamar esse trecho aqui De serra Serra da porteira do cadeado Os tropeiros começaram a chamar de serra da porteira do cadeado E depois, né Depois de algum tempo ali Ela ficou só sendo a serra do cadeado Esse pedágio, né No caso O antigo proprietário da época Que era o Sadi de Brito Sadi de Brito Uma coisa assim Ele adotou uma prática Deixa eu ligar o freio motor aqui Deixa eu ligar o rádio também Pronto Desligando o rádio ali Que fica no aplicativo Quando volta sinal de internet Ele liga sozinho Bom, liguei o freio motor Então vamos descer Aí, né Falo ali que O pedágio Ele começou a Adotar uma prática Na época, né Na época do pedágio Ele adotou uma prática chamada Foro Que era pra receber A parte Que ele tinha cedido A parte dele Da Parte na exploração das terras Dos lotes Das localidades Que as famílias Pra quem ele tinha cedido a terra Pra explorar Pra plantar Essas coisas Então ele começou a Usar uma prática Com o nome de foro Né O foro Ele significa Uma taxa de ocupação Ou saída De um local fechado No caso Isso é foro Nesse linguajar É isso aí Foro É a Taxa de Taxa de ocupação Ou saída De uma certa localidade Que é fechada Só que os tropeiros Não eram cobrados Quem tá vindo do sul Ali Pra ir pro Pra ir pro São Paulo Pra Minas Que tinha que usar Esse trecho aqui Eles não eram cobrados nada Só era cobrado Esse pedágio Entre aspas Aí Do Das pessoas Que trabalhavam as terras Né Mas é E como que ele cobrava Isso daí Pra cada alqueire Plantado Quando a pessoa Ia sair De dentro Da fazenda Dentro dessa região Tinha que passar Pela porteira Pra ir Negociar O O produto Em si Aí Era cobrado lá Digamos Era um alqueire De milho plantado Ele cobrava Dois balaios Dois balaios de milho Era cobrado No ato Que a pessoa Tava passando Pela porteira Entendeu Aí ele cobrava ali No ato A pessoa Vai sair Pra vender Chegava ali Já pagava o pedágio Ali Mas era Era uma forma Bem bacana Até né Porque cedia A terra Para as pessoas Plantarem E se fornalizar Um alqueire O que que é Dois balaios de milho Para um alqueire De terra Como a terra Aqui é bem Produtiva Com certeza Ele foi uma pessoa Que acabou Ajudando muita gente Aí E Então como eu falei A cobrança Era feita Quando a pessoa Passava Pra ir vender O produto Aí Hoje Atualmente O proprietário Da área Onde ficava Essa porteira É um advogado Júlio César Cristofoli Acho que é isso Júlio César Cristofoli É Hoje É o atual Proprietário E daí Segundo a reportagem Da Folha de Londrina Ele conta Que A porteira Teve dois Cadeados Só que O primeiro Cadeado Nunca foi encontrado E o segundo Cadeado Um dia Tinha um Tratorista Tava Fazendo ali Uma Uma escavação Próximo Ao local Onde era a porteira E acabou Encontrando O Cadeado Amarrado Num Num tronco Num tronco Né Com a corrente No tronco Que fixava A porteira Ali Aí O proprietário Pegou E Reformou Recuperou O cadeado Fez uma limpeza Ali E guarda Diz que guarda Até hoje Como Uma relíquia Né Desse tempo Que Passou Lá da metade Do século Passado É só uma historinha Para ilustrar Uma curiosidade Sobre a Serra do Cadeado Que às vezes A gente Passa por tanto lugar Tem nome exótico Tem nome diferente E a gente Não Acaba Não buscando Saber a história Né Por que Tem esse nome Ou O que que aconteceu Esse tipo de coisa Assim Então Um pouquinho De história Da Serra do Cadeado Aí Né Do por que Desse nome Aí E alguns Outros fatos É Alguns outros fatos Aí Da Que Que chega Né Como Outros fatos Curiosos Aí Da Da Situação Da História Da Serra do Cadeado Com certeza Tem muitas Outras histórias Aí Né Mas A Mais aceitada Né No caso Que Mais verídica É essa Aí Eu busquei Essa Essa Informação Né No No Google Encontrei Como fonte A Folha de Londrina Que ela Data De Oito Anos Atrás Aí De 22 De Julho De 2010 Beleza Não sei se é o mesmo proprietário ainda Se não é Mas o que A fonte que a gente tem aí É a Folha de Londrina Eu vou tá Vou tá deixando o link na descrição do vídeo Ali pra vocês Conhecerem melhor essa história aí Tá bom No mais É isso aí Contamos um pouquinho de história Um pouquinho de curiosidade Enquanto a gente passa aqui Né O trechinho Desse aglomerado De serra aqui A serra do Cadeado Tá bom Que liga aí Daqui a pouco mais É Ortigueira Estamos agendados Pra as 5 horas da tarde Hoje Lá em Paranaguá Mesmo sem Saber se vai ter coleta Ou não Mas Infelizmente Vamos ter que Vazar pra lá Tá bom No mais É isso aí galera Um abraço Fica aí a historinha Pra vocês E quando tiver mais alguma coisa Mais alguma curiosidade Dos trechos Alguma coisa aí A gente vai tá Fazendo vídeo aí Comentando Beleza Terra abençoe A vida de cada um aí E um abraço pra vocês aí Tudo de bom Tchau Tchau